Vamos começar com a reforma da Previdência. Nossa primeira participação ao vivo pela web é com a auditora aposentada da Receita Federal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Oi, Maria Lúcia, tudo bom? Tudo bem, Thalita. Um prazer falar com você novamente. Prazer é nosso te receber. Boa tarde, comistas presentes aí. Explica pra gente, então. Semana passada o texto passou na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana a tramitação fica parada por conta desse feriado de amanhã. Como você analisa o caminho que a reforma percorreu até agora e o que está por vir? Olha, um caminho muito complicado, porque na Comissão de Constituição e Justiça, apesar da denúncia de diversos especialistas, inclusive da Associação de Magistrados, de diversas inconstitucionalidades, o escândalo do sigilo dos dados que fundamentariam, que embasariam essa PEC, o governo decretou sigilo dos estudos técnicos e, diante de tudo isso, houve um acordo com o chamado Centrão, um grupo de parlamentares que se colocam não na esquerda nem na direita, eles se colocam ali no limbo. Esse Centrão negociou com o governo a liberação de 40 milhões de reais em emendas pra cada um. e foi a denúncia que foi colocada e a PEC teve admissibilidade. Veja bem, não foi aprovação, foi apenas uma chancela de admissibilidade em termos de constitucionalidade, passando por cima das diversas denúncias de especialistas, de renome e também da própria Associação de Magistrados e passando por cima da ausência de dados, sendo que a própria Constituição está lá no artigo 37, todo ato público tem que ser transparente, além de ser um princípio constitucional. se nós estamos tratando de uma mudança constitucional tão drástica que vai afetar a vida de todas as pessoas com denúncias de extremo risco para a economia por conta da vontade do governo de aprovar essa capitalização que está dando errado no mundo todo e sem os estudos passou. Bom, na comissão especial, agora vão ser apresentadas emendas ao texto e vários parlamentares estão se posicionando contrários a vários itens da PEC. A parte dos trabalhadores rurais e do benefício de prestação continuada, o BPC, que essa PEC absurdamente rebaixa para 400 reais, aviltando a lei do salário mínimo, uma conquista que vem desde a época de Getúlio Vargas, quer dizer, ele está instituindo um benefício de menos da metade do salário mínimo, essa parte aí até os parlamentares da base do governo concordam de que ela vai ser retirada ou pelo menos muito minimizada. Agora, na nossa opinião, isso não adianta, o que não pode passar é a capitalização, que é uma coisa que está dando errado no mundo todo, o modelo que o Guedes quer implantar aqui é um modelo que coloca somente o trabalhador para contribuir, não tem participação patronal, não tem garantia alguma nem do governo, nem do mercado financeiro, e é uma proposta que só interessa ao mercado financeiro, que vai receber as contribuições, que vai cobrar as taxas de administração exorbitantes que incidem sobre o volume de contribuições e não sobre o resultado dessa, o sucesso dessas aplicações, e deixa a classe trabalhadora totalmente desamparada, porque no final vai depender do funcionamento do mercado, e o mercado financeiro está em crise no mundo inteiro. Sim. Maria Lúcia, amanhã é um dia muito importante e que a classe trabalhadora coloque em discussão várias das pautas que afetam diretamente o trabalhador. O que o trabalhador precisa saber nesse momento sobre a reforma da Previdência? Olha, precisa saber, em primeiro lugar, que o que já está na Constituição não foi fácil conquistar. O que já está lá, que não é o ideal, mas o que já tem lá, é o maior patrimônio social que a classe trabalhadora brasileira possui. é um amparo que engloba previdência, assistência e saúde garantidos pela Constituição Federal de forma universal, de forma solidária, ou seja, mantido pelos orçamentos públicos e pelas diversas contribuições sociais que incidem, não só sobre a folha de pagamentos paga pelo empregado e empregador, mas as empresas pagam contribuição social sobre o lucro líquido, todo mundo paga cofins sobre o consumo, o PIS, as contribuições que incidem sobre importações, sobre venda de produção rural, sobre loterias, etc. Então, esse conjunto de contribuições e a participação do governo, que muita gente esquece disso, mas tem que ler lá no artigo 195 da Constituição, prever a participação dos orçamentos públicos, quando computamos tudo isso, a gente vê o amparo que a Seguridade Social tem. E esse modelo deu certo desde a Constituição Federal até 2015, perfeitamente, foi altamente superavitário, só com as contribuições, o governo nem precisava colocar a parte dele, só as contribuições deram conta de todo o gasto com previdência, assistência, saúde, e sobraram dezenas de bilhões de reais todo ano que foram desviados por meio da DRU, a desvinculação das receitas da União, e outros mecanismos. Por que a partir de 2015 é que precisou do governo aportar algum recurso? Não foi por causa dos benefícios da previdência. Os benefícios, a gente acompanha o volume de gastos, eles seguem uma trajetória natural, de crescimento natural, de acordo com o aumento da população e etc. Teve um pequeno aumento agora em função da ameaça de reforma, que muita gente correu para aposentar, mas não teve nenhum gasto exorbitante. O que houve foi uma queda na receita, por conta da crise fabricada pela política monetária do Banco Central, que julgou milhões de empresas de todos os ramos na falência, principalmente as indústrias, e quando as empresas quebram, principalmente a indústria, ela leva várias empresas que forneciam semi-elaborados para ela também a falência, ela leva outras que distribuíam o produto dela a falência, e afeta, encadeia a economia, quando essas empresas todas quebram, o desemprego aumenta, a reforma trabalhista empurrou muita gente para a informalidade, e aí, empresa quebrada contribui, Thalita? Pois é. Inclusive, desempregado contribui? Não. Informais contribui? Não. O PIB do país caiu quase 4% em 2015, quase 4% em 2016. Então, o problema está na economia como um todo, que está sofrendo um dano enorme pela política monetária do Banco Central. Durante décadas, enquanto tivemos superávit primário, produzimos 1 trilhão de superávit primário em 20 anos, de 1995 a 2014. Produzimos mais de 1 trilhão de superávit na Seguridade Social, levando em conta só as contribuições. Enquanto a gente estava produzindo esses trilhões de superávit, onde é que estava o rombo das contas públicas? Na política monetária do Banco Central, na remuneração da sobra de caixa dos bancos, com o abuso das compromissadas, o abuso do swap cambial, o abuso do juro exorbitante. Então, essa reforma da Previdência, essa PEC 6, ela está totalmente desfocada. O problema, essa PEC ataca os gastos com benefícios da Previdência e da Assistência Social, que são gastos virtuosos, é dinheiro que chega na mão das pessoas, que gira a economia e que acaba voltando para o governo. Não é aí que está o problema das contas públicas brasileiras. Já que você citou a questão do desemprego, da reforma trabalhista, eu vou trazer o papo aqui para o nosso estúdio, porque é justamente sobre isso que a gente conversa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua fala aqui no Bom Pra Todos. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que agradeço pela oportunidade. Deixo aí um abraço para você, para os economistas que estão aí, e para os músicos também e para todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.